Vamos lá, eles também já marcaram presença forte no programa Chamamos pra cantar neste palco, merecem estar na final Cantando a música sinônimos Chitãozinho e Chororó, Zezé Ramalho Vem pra cá, Marques e Juan Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amor explode a ver espinho É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sentimento de encontrar o seu segredo Sinônimos de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz de um coração De uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem sorte E quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Quem dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimos de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimos de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz de um coração De uma mulher Com a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz da imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimos de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos Sinônimos de amor é amar Não sabe quem vai machucar É claro, aqui no SESCENAT, então a partir de setembro começa tudo de novo aí a terceira etapa desse programa Que está sendo um show, Max e Juan Bonita apresentação hein Muito obrigado É Gilberto, olha só, a cita tá em peso aqui hein O pessoal cantou junto, vamos fazer o seguinte ó Não, vamos entrevistar, vamos cantar, o refrão da música Vai o refrão, vai o refrão Fala no refrão então, fala assim O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar o seu segredo Sinônimos de amor é amar Música difícil, ninguém conhece quase, música aí que... Uma maravilha, e ainda mais uma música que o povo gosta Eu particularmente gosto muito dessa música Gente, obrigado por cantar ela pra mim hein Olha gente, eu passo a mão de vocês Esse troféu Calouro finalista, Talento na TV 2010 Com muito prazer e orgulho pra vocês Muito orgulho já gente, obrigado Cara, valeu mesmo, de coração Vocês pra nós já são Nessa final vencedores Eles chegaram aí, passaram por uma etapa Por uma estrada muito longa Pra nós também é prazeroso Obrigado Gilberto Música 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 Música